Salve, galera! E hoje vamos trazer Flash Beats, o novo lançamento dele aí, sempre sorrindo, Luck, de Black Clover. Agora que eu parei pra pensar, tá meio diferente esse título, né? Oh, miserável. Atrapalhando o meu vídeo, rapaz. Flash Beats é o título primário. Verdade. Diferente, né? Não é, tipo, o nome do personagem. Seria Luck. Sim. Diferente. Vamos conferir, então, esse novo som e look de Black Clover, que é um dos meus personagens favoritos. Mano, poder de trovão, relâmpago, raio, enfim, essas coisas é muito poda. Produção Yuta! Yuta! Então, bora! Tá. Me perguntou o porquê estou sorrindo, porquê estou sorrindo, porquê estou sorrindo, porquê estou sorrindo, porquê não chora, o que que você sente? Não é verdade, mamãe, nem eu sei o que estou mentindo. Gente, sou do Betonho, a face me convém. Betonho! Está comendo, é normal, todos tenho. Quando você chega a me cair, a mãe sempre me empatia. Só por eu ser um caroto simples, que sempre sorria. E a mãe sempre me atona, caro do Pedro, derrotou um novo prefeito. Esse garoto sou eu, ali perceberam que eu era tão forte. O sentimento apareceu, a mãe me abraçou, disse que eu sou incrível, amor e carinho, sentindo um prazer. Não quer dizer que quanto mais eu lute, tudo isso te põe, eu irei receber. Eu vou vencer, um crédito talento que não se compora. A cada passo sua boca fala, e sem ser meço chutando a minha aura. Mano, ele é muito God, velho. Isso é louco. O que é que você pensa? Ó, que beat animal Ó, louco Ele acompanhou o beat Caraca, flash Tinha esquecido já do speed do cara Isso é louco Speed são brabo Ó, louco Eita, épico Épico Uou Tá vindo Uou Oh my god Que foda Que foda Encarnamos o luck, velho Nossa, dá até calor, mano Me arrepiei muito nessa parte Relâmpago de fogo Que pra mim foi uma das partes mais épicas do anime Junto com aquela parte lá Que eles foram defender o amigo Eles impediram a luta, né? Foram os três impedir a luta pra defender o amigo Que tava lutando com o irmão E pra mim o luck é brabo Simplesmente incrível Ele imita muito E esse poder de raio é muito foda Flash beats amassou simplesmente nesse som Diferenciado Incorporou Incorporou, hein Real Sorridente Macabro Cê é doido, mano Vem, vem, vem Vai, monstro A parte do speed flow, né? Como sempre, muito épico O speed do flash E já tem um tempo que a gente não trazia flash beats Então nem lembrava do speed flow E agora Ele veio com esse speed aqui E ficou muito foda Ó, aqui a participação Ó, olha o Steam Agora tem vê Magma Eu nem tinha percebido que teve outras vozes Porque o flash, ele manipula muito bem a voz dele, né? E não dá pra perceber quando é outra voz Parece que é ele fazendo várias vozes Nossa, ficou incrível esse som, mano Com certeza Tá na playlist e vai tocar no carro Estrondando, moleque Me responde Você está ansioso para a volta de Black Clover? Eu tô Ou o filme? O filme vai vir primeiro, né? Pra depois a continuação do anime Nossa, eu tô muito ansiosa Porque eu estou muito ansioso para o filme Tanto é que tá no meu top 10 animes favoritos Porque, mano, Black Clover Cara, é incrível É muito brabo, cara É incrível O Yami Olha Yami Yami Bom, se você curtiu Like Deixa o seu Sua inscrição Deixa o seu inscrição Lembrando que o link Do som original do Flash Vídeo Está na descrição Isso aí Ativa o sininho Não siga no Instagram Que está aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau